E o medo faz parte do empresário. Eu costumo dizer assim, como é que você sabe se você está evoluindo? Está tremendo as pernas? Está evoluindo. Está no conforto? Não está evoluindo. No conforto está só mantendo as coisas. Só está mantendo aquilo que está ruim ou bom, está só mantendo. Então eu fico feliz, muito feliz mesmo, quando as pessoas veem, eu tinha vergonha de falar, eu tinha medo, mas agora estou aqui, estou me trabalhando. Porque é isso mesmo que o empresário tem que fazer. Não estou falando somente do medo de falar, mas quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa empresa por ter medo, por ser desconfortável. A gente fica esperando uma oportunidade, oportunidade às vezes não cai do céu. Às vezes está ali o cavalinho selado na nossa frente, está o cavalo selado, prontinho. Lá no sul a gente fala cavalo encilhado, mas eu falava isso e ninguém me entendia. Cavalo selado na nossa frente, a gente não sobe no cavalo de medo. Ah, mas eu vou cair. O que as pessoas vão pensar de mim? Mas o cavalinho está ali. Talvez não passa muito. Então a gente tem que enfrentar os nossos medos. Não é perder o medo, não. Para com esse negócio de ter que perder o medo. O medo faz parte da vida da gente. O medo faz parte. A gente tem que saber enfrentar o medo, dosar o medo. Até quando eu devo ceder ao medo? Até quando eu tenho que ir lá e bater de frente com o medo, enfrentar o medo e fazer o que tem que fazer? Bem feito.